Oi, meus amores! Tudo bom, minha gente? Eu espero que sim começando mais um vídeo pra vocês. Agora aqui, ó, na nossa casitinha, em casa. Igual falei no vídeo anterior, viajar é bom, mas tá em casa, gente, não tem preço, né? E hoje, o que que eu vou aprontar por aqui? Vou dar um jeitinho aqui em casa. Estamos aí próximo do final de semana, então eu vou passar uma vassourinha. Vou usar o meu Mopi novo, porque eu tô ansiosa pra usar. Teve várias de vocês que falaram que tem, que gosta, então eu quero usar. Tá? Quero ver se ela entra aqui debaixo da cama, se ele entra, né, o Mopi debaixo da cama. Porque essa cama, gente, é isso aqui, assim, debaixurinha, sabe? Então pra limpar ela tem que afastar, e ela é muito, muito pesada. Então eu só afasto ela no dia de faxinão. Então eu quero ver se ela entra, porque se entrar, vai ser uma beleza. Temos roupa secandinha lá no sol, deixa eu mostrar pra vocês, ó lá. A piscina a gente precisa tratar a água, porque choveu nos últimos dias, e caiu, foi cortado grama ontem também, o rapaz que corta grama aqui de casa veio cortar. E caiu grama, então precisa ser tratada. Ela tá assim, feia. E é isso, gente, então simbora lá com a gente. Vou mostrar também algumas coisinhas do nenê que chegou, que vocês pediram pra mostrar. João, mostra logo, a gente tá ansiosa. Gente, eu também, o jeito que chegou tá ali, embrulhadinho pra mim abrir com vocês. Eu tô assim, morrendo de ansiedade. As meninas foi tomar banho hoje, o Wesley foi lá buscar elas, que elas já ficaram prontas. Então eu vou trocar a manta do sofá, vou dar uma higienizada no sofá e coloco uma mantinha nova, né, limpinha, cheirosa, eu mostro pra vocês também. Enfim, gente, vou compartilhar aí a minha tarde com vocês. O Caléo tá aqui, crescendo, estou com aquela short saia, sabe? Gente, pra fazer o serviço de casa não tem coisa melhor do que esses aqui. Então, ó, super confortável, meu príncipe. E é isso, gente, bora com a gente. Deixa o seu gostei, se inscreve aqui embaixo e vem comigo. Olha quem chegou do Pet Shop! Que princesas mais lindas! Deixa eu ver você, meu amor, de laço azul. Que lindas! Não deixa a gente mostrar. Mas que bela. Deixa eu ver, olha aqui que lindo, filha. Deixa eu ver. Ai, que perfeita! Eu achei, perfeita também. Um cheiro, um cheiro. Gente, você sempre me pergunta a tosa delas. Tosa bebê no corpinho. Patinha de poodle, que eu sempre gosto que as patinhas ficam de fora. Ó, já vai arrancar o penteado. E na carinha, ó, Babi, ó. Ó lá, os bigodinhos mais curtinhos. É a tosa japonesa, gente. Que fica o bigodinho mais curtinho, sabe? Dura muito mais tempo a tosinha no rosto. E não fica pegando na água, molhando, nem nada. Que linda! E ó o corpinho, como é que fica bem redondinho, tá vendo? E as patinhas ficam de fora. Olha aqui que bonito! E o bigodinho curtinho. Daí a orelhinha fica um pouquinho mais compridinha, porque a tosa japonesa é assim, mais compridinha mesmo. E é isso. Que linda. Ó, Bela. Não deixa a gente mostrar. Elas chegam numa euforia, que elas não deixam a gente nem mostrar elas. Ó! Olha que lindo! Gente, vou começar a limpar aqui. Demorei pra começar a limpar, porque minha câmera teve que carregar. Eu tinha deixado carregando, mas no fim do carregão. Então, ó. Vem aqui na parte que é molhada, né? Vai até o finalzinho, ó. E nessa parte aqui, escorre, gente. Ó. Então, escorre bem. Pra passar ali no quarto. Depois vem, enxágua aqui e seca aqui. E é isso, gente. É basicamente isso. Vou testar e conto pra vocês o que eu achei. Aqui eu coloquei água com desinfetante, com a Jax, né? E vou usar a vassoura pra varrer, gente. Porque, assim, não é faxinão, é só pra deixar a casa limpinha. Não vou tirar nem pó, porque é tudo limpinho, sabe? É só pra ficar cheirazinha mesmo pro final de semana. Tchau. 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 Gente, acabei de descobrir que ele entra debaixo da cama. Eu amei. Nossa. Eu tava precisada de alguma coisa que coube debaixo da cama, sabe? Pra limpezas normais. Tchau. 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 Gente, tô aqui no quarto do Kalel. Tchau. 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 Gente, maravilhoso Olha, ele entra embaixo do sofá e pega todos os espelhinhos E o sofá também Por ele ser grande, né? A gente só afasta ele com uma faxina Faxina pesadona, sabe? E com esse aqui ele entra Ele vai embora E o cabo dele é bem comprido Olha só Do tamanho do cabo Gostei também que eu não preciso ficar tão curvada, sabe? Daí, consequentemente, vai doer menos Minhas corres depois Do sinal da limpeza, né? Salinha limpa Só esperar secar Olha só O babizinho, os brinquedos, tá tudo ali em cima Fica aí, princesa Ela nem gosta desse quando eu tô limpando Fui limpar o sofá, ela tava lá debaixo do outro Um negocinho fofo, relando Aí ela saiu Tá ali, ó Gente, agora eu vou dar um jeito aqui na cozinha Brinquedo espalhado pra tudo quanto é canto Olha só o tanto de cabelo que saiu Cabelo, pelinho, né? Essas coisas Mas é isso Gente Nossa, tô amando Isso daqui Economiza água, viu, gente? Porque vai pouca água E o jeito de tirar a sujeira também Nossa, muito bom Gostei muito Pra limpeza, assim, de dia a dia Por enquanto eu não tenho que me queixar Música Tchau. 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 Gente, já limpei tudo, já mostro pra vocês, vou tirar essa manta, coloquei a caminha das meninas lá naquele canto, gente, achei que ficou bem melhor, tirei a Rafa que tava lá, aí ficou só essa planta aqui, ó, até pensei em deixar a Rafa aqui, só que como ela tá grandinha, as folhinhas dela ficam passando pra cá, aí vai acabar que ela vai ficar esbarrando, ela vai ficar feia. Quando eu achei a caminha lá no cantinho, achei que ficou ótimo, ó. E se eu levar o painel mais pra lá? Mas daí não cabe a caminha. Não, até chegar na caminha. Mas até dá conta, ó, se ele é empurrada vai amassar a cortina. E é isso, gente, as meninas tá aqui, bora trocar essa manta, já peguei a outra ali, ó, pra ficar cheirosinha. E é isso, gente, as meninas tá aqui, ó, pra ficar feia, ó, pra ficar feia, ó, pra ficar feia, ó, pra ficar feia, ó, pra ficar feia. Gente, tô só o pó da rabiola. Eu dei um jeito lá fora, limpei tudo aqui, lavei a lavanderia. Ai, cansei. Nó. Vou tomar um banho agora, lavar o cabelo, mas antes deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui em casa. Tudo bem ajeitadinho, cheiroso pro final de semana, gente. Um grupo. Ficou de casa na cortina aqui, Wesley dá nó nas cortinas, gente. Aí fica, parece que saiu do bucho da vaca o negócio, tudo amarrotado. Mas deixa eu mostrar aqui. Olha só, cozinha limpinha. Tcharam. O filtro, ele tava fixado na parede, só que a gente já tinha usado fita, né, pra fixar ele. Aí ele não aguentou e caiu. Aí tá apoiado ali mesmo, não tem problema. O babizinho tá aqui brincando. Olha só, gente. Ai, que paz. Nossa, casa limpa, gente. Não tem preço, viu? Olha só, tudo limpinho. Aqui na sala também. Essa manta, ela é tamanho casal. Então ela ficou repuxadíssima, que a gente enfiou aqui, que ela dá uma esticada, né? Porque eu gosto de manter sempre alguma coisinha forradinha, que ajuda eu no meu dia a dia. Porque ficar higienizando o sofá, gente, misericórdia. Ali tava organizado os brinquedos, mas já tá tudo assim, dá errado. Onde é que já tem um aqui? O painel continua a mesma coisa. Ó, meu fotolivro. Daí aqui tá o meu... É, como é que é? Filodem do Brasil. Gente, tá enorme, ele tá todo enrolado. Pra se eu soltar, ele vem nesse daqui, ó. E daí lá tinha a Rafa, eu tirei, que daí a casinha fica lá, gente. Um lugar fixo pra ela, sabe? Ó, o banheiro aqui do meio, eu limpei ele também. Falta pôr tapete. Esse barulhinho sem tapete, né? Ai, ai. Falta pôr um tapetinho nele. Quarto do Kalel. Tá limpíssimo. Gente, eu gostei muito daquele mob pra limpar esse tipo de porcelanato. Olha o brilho aqui do Capitonê, do bercinho dele, que lindo. Aí aqui, essa sala eu já limpei também. Já limpei, ó. Limpei. Fechei aqui a cortina. O escritório tá limpinho também. Ai, gente, tudo organizadinho, ó. Quarto também. Tudo limpinho. E aqui o nosso banheiro também eu limpei, mas nem mostrei pra vocês. Mas limpei tudo. Ai, gente, que delícia. Agora eu vou tomar um banho. Vou fazer a etapa de nutrição do meu cabelo. Vou usar o kit Terra Coco. Ele tava na promoção esses dias. Não sei se ele está ainda. Se ele estiver, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês. É um litro de shampoo e um quilo de máscara, gente. Rende demais. É um potão mesmo. E então, hoje eu vou fazer a etapa de nutrição. Gente, da última vez que eu lavei, secou sozinho, ó. Seca lisinho, gente, por causa da fashion, né? Antes minha raiz tava enorme. Tava vindo no ombro, assim, de raiz. Ai, mas é isso, gente. Cansei pra dedé, ó. Mas a casa ficou limpa. A lavanderia tá limpinha. Lavei aqui o chão. Coloquei o banho das meninas pra dentro. Porque durante a noite fica aqui na lavanderia, né? E aqui fora tá tudo organizadinho também. Limpinho. Só tem dois varal carregado de roupa pra recolher, ó. Mas eu vou recolher amanhã. Porque hoje eu tô só o fiapo. E joguei água aqui na área. E aproveitei e joguei água nas cadeiras também. Pra tirar o pó, né, gente? Que a gente viajou e tal. Aí joguei água aqui, ó. Ficou tudo limpinho. Eu deixo sempre aquela almofada pra apoiar a minha lombar quando eu sento. Minhas plantinhas. Ai, gente, que delícia. E é isso. Agora eu vou tomar um banho. Lavar meu hair. Depois eu volto falar mais um pouquinho com vocês. Bom dia, meus amores. Dia seguinte por aqui. Acabei de acordar. Por isso que eu tô com a carinha inchada. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Tava aqui hidratando. Passou um creminho. Deixa eu ir de intersecar. Deixa eu mostrar pra vocês o novo membro da família temporária aqui. Pera aí. Ali. Dá uma olhada. Fala bom dia, pichuau. Bom dia, pichuau. Tá se sentindo muito plena. Né? A Suzy. Fala oi, Suzy. Fala oi. Ela dorme aqui, ó. Olha só. Aí eu coloco sempre uma aguinha ali, porque eu não sei se ela bebe no bebedor de bilha, sabe? Opa, Suzy. Ali. Tá bebendo água, tava com sede. E a Bela atrás. Bela, para de cheirar ela, Bela. Aí tá a Suzy. E o Wesley, dá um bom dia. Bom dia. Ai, ai, daí. Vão passar o final de semana aqui em casa. Pra... A mãe foi resolver algumas coisinhas, né? Pra não ter como levar em. Aí eles vão passar o final de semana aqui em casa com a gente. Parece que eu não tirei. E é isso, gente. Eu vou organizar a cama ali. E vou abrir aqui um recebido. Com vocês. Do Senhorito Kalel, gente. Ai, tô ansiosa pra abrir. Esse eu vou abrir aqui no vlog com vocês. E o restante eu vou sentar e abrir tudo junto. Porque tem bastante coisinhas, tá? Da decoração. Do quartinho dele que vai ser usado, né? Então esse aqui eu vou abrir aqui nesse vídeo com vocês. E o restante eu vou abrir tudo junto de uma vez. Porque como é bastante coisa, se eu ficar abrindo assim, os picadinhos, eu vou levar o mês inteiro pra mostrar tudo pra vocês. E essa semana agora a gente vai começar a mexer na decoração. Então eu já tenho que estar toda aberta, tudo mostrado pra vocês verem. Releve meu sobrancelho, gente. Preciso fazer. Olha como ela tá crescida. Mas é isso. Minha catrefa. Eu abri a porta do quarto hoje. Entrou assim um tromboio. Ai, um tofo de totó pra dentro. Mas eu vou ajeitar a cama aqui, tomar um café e já volto. Você e me stuck on the ocean now Nothin' but waves in this villainin' I wanna dry up a chew Just keep on going, don't you? I don't even know how we got here All my reasoning have disappeared I wanna bury the hatchet And find the way back to our home Our home, our home We don't have to drift inside this dome I will not let us fade away It's not a price I wanna pay And it's not too late You know we lost our purpose Chasing all that surplus You were all that I need I feel that we can break free We can still go back there To a place with no cares We can turn this ship around Gente, estendei aqui pra mostrar pra vocês o que chegou Veio num pacotão assim, ó Tcharam Eu vou abrir aqui junto com vocês Tá lacrado, viu gente? Vamos abrir juntos Pra gente ver O que tem aqui dentro É da Maffi Enxovais, viu minha gente? Cartinha enorme, ó Aí fala aqui É um prazer enorme nós da Maffi Enxovais Fazer parte desse momento único E tão importante na vida de vocês Esperamos que goste de tudo Que foi feito com muito amor Todos os nossos produtos seguem um rigoroso controle de qualidade Para oferecer a melhor experiência a cada bebê A confecção é em algodão Com enchimento de primeira linha Zíper para facilitar a lavagem E ainda personalizamos de acordo com o sonho de cada mamãe Que legal, gente Eles personalizam de acordo com o gosto de cada um, viu? É... Aí ela fala aqui que oferece frete grátis para São Paulo e Rio de Janeiro E demais localidades com 50% de desconto Gente, quem vier através de mim, viu? E nas compras de kit berço mais ninho redutor Ganha um trocador portátil Ou um saquinho em maternidade Ou nome bordado no ninho redutor Olha só que legal, gente Vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá conferir, viu? E compras acima de R$650 Ganha um brinde Ah tá, aqui ó Compras acima de R$650 Ganha já um dos brindes mencionados, né? Ou o trocador Ou o saquinho maternidade E frete grátis Ou 50% de desconto do frete De acordo com cada região E a promoção é válida somente até dia 30 desse mês 30 do 9 Usando o cupom JUCALEL Tá bom, gente? Desejamos uma boa hora e muita saúde ao Calel Anderson e Fernanda Maffin Chovais Ah, muito obrigada, gente Eu vou deixar todas as informações anotadinhas aqui Do cupom de desconto Dos brindes Tudo certinho Anotado aqui na descrição do vídeo Tá bom, gente? E entrando em contato com eles Eles também explicam bem certinho E usando o cupom de desconto Você já garante o seu desconto aí E o seu brinde, né, gente? E é isso Bora lá Briga, tô ansiosa pra ver O kit do Calel Pronto, gente Consegui rasgar aqui Ou acho que consegui, né? Calma Que lindo, gente Olha isso aqui Nossa, que lindo Bora abrir Olha, gente É um saquinho Que fofinho Com lacinho cinza, ó Olha que graça Ai, que amorzinho E aqui dentro Todo o protetor Ó Todo o protetor veio aqui dentro Vou tirar, né, gente? Pra gente ver Vamos lá Esse aqui São as laterais São duas, né? Olha que lindo Tem essa coroa Nesses tonzinhos de azul, ó Tá vendo? Que legal Tem aqui as cordinhas Pra amarrar O protetor Pra não cair E aqui na lateral Tem o zíper, ó Pra facilitar na hora de lavar E é todo de algodão, viu, gente? Olha Que legal Ai, gente Vem um trocador, ó É desses mais fininhos, ó Dá até pra dobrar E carregar, ó Aqui tem esse plástico impermeável Aqui dentro também veio Que isso, gente? Olha A Caléuzinho já tem mais um jogo de berço, gente Veio o lençol O sobre lençol Ó Esse tom de azulzinho E A fronha Ai, gente Que lindo Meu Deus Que chique essa criança Ó O sobre lençol é assim Branquinho Com o barradinho azul Tá vendo? Ó E a fronha É toda branquinha Ai, gente Eu não comprei Travesseiro quadradinho Pro Caléuzinho Preciso comprar, né? O que cai pra aqui dentro Aquela Gente Olha o que veio Mosquiteiro Tchururu Sabe que esse aqui É daquele mosquiteiro tradicional, né? Que vai o ferrinho em cima Ó Que lindo, né, gente? Nossa Muito lindo, viu? O tecido é muito gostoso Ó E O restante do kit berço Ah, tá Aqui tá a outra lateral, ó A outra Lateral do kit berço Ai, gente Já quero montar Quero ver como vai ficar isso Esse aqui Eu acho que é o edredom, né, gente? Acho não É o edredom Olha Que bonito, gente Ó Ó, todo branquinho O tecido dele tem um detalhe Ó, acho que dá pra ver, né? Riscadinho assim, ó Que lindo E do outro lado é liso Não tem detalhe não E esse edredom Ele é todo branquinho Não tem nenhum detalhe no azul Lindo demais E aqui É a cabeceira Gente Tem o nome dele, tá, gente? Olha isso aqui Que perfeito Todos tem zíper aqui do ladinho Ó, esse aqui é embaixo Pra facilitar na hora de lavar E eu amei Olha isso aqui Esse aqui é brilhosinho, sabe? Não sei se na câmera dá pra ver Mas brilha E o nomezinho dele Kalel Ó A coroa Gente, que lindo Perfeito demais E, gente Eu tava olhando aqui Eles têm É assim O kit completo Pro quarto do São Neném, viu? Muito, muito legal mesmo Eu vou deixar aqui Tudo anotadinho O contato deles Aqui na descrição do vídeo As informações Os cupons de desconto Bem certinho, né? Os brindes Que comprar acima de tanto Ganhar tanto Então eu vou deixar tudo bem anotadinho aqui embaixo E quero agradecer de coração A Maffin Chovais Eu amei Amei muito Com certeza Já quero pôr ali no berço Pra ver como vai ficar Gente, olha o tufo de coisa que veio Nossa, veio muita coisa Muito, muita coisa mesmo Aqui a embalagem que veio Aí eu coloquei só a cabeceira aqui Pra ter uma ideia Assim, gente Que lindo Nossa, muito lindo Ele tá todo amassadinho, né? E tal Mas quando eu for usar aqui Eu vou Vou lavar Vou passar Então vai ficar Perfeito, gente Olha aqui Esse daqui Nossa Que lindo Imagina agora Ele todo montado Com lençol Tudo certinho Eu vou comprar uma saia Pra pôr aqui, né? Então vai ficar perfeito Aqui essas almofadinhas Essa daqui eu comprei lá no Paraguai Quando eu fui pra lá E essa daqui Foi uma seguidora que mandou Com a letrinha K Olha que lindo Ai, gente Eu amei E é isso, gente Vou aproveitar e finalizar o vídeo por aqui Quero agradecer mais uma vez A Maffin Chauvais Por fazer parte desse momento Tão incrível na nossa vida E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Ontem dei uma geral aqui em casa Organizei Tinha tudo limpinho Cheirosinho Nem apareci mais ontem Porque, gente Quando eu faço serviço de casa Eu travo Real Meu ciático trava Fica tenso a situação Daí eu tomei um banho Lavei meu cabelo Meu cabelo seco natural, gente Seca lisérrimo Aí, agora de manhã Organizei a cama, né, gente? A gente dorme, bagunça tudo Tudo organizadinho Até minhas almofadas Aqui tá fora do lugar, ó Mas de resto Tudo organizado E é isso, gente Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Me acompanha no Instagram Que eu tô sempre por lá E te espero no próximo vídeo Um grande beijo Fica com Deus Tchau 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 Tchau